A Luz Oprece O movimento europeu de Sene Maritime em França esteve em Portugal durante 10 dias na viagem anual do grupo, que tem como objetivo conhecer melhor os diversos países europeus. O movimento europeu é uma associação que foi criada após a Segunda Guerra Mundial por políticos que se reuniram em Congresso à Aéa em 1948 e que decidiram, após várias guerras muito meurtrias em Europa, de se reunir e de construir a paz. A paz e o progresso. O movimento europeu existe há 60 anos agora. Ele está presente em 40 países em Europa, dont a França e a dessecção nacional e o siège do movimento europeu internacional é a Bruxelles. Num dos dias da viagem, o grupo teve a oportunidade de ser recebido pelo embaixador de França em Portugal. Durante cerca de hora e meia, o embaixador fez uma descrição política, econômica e social do país perante uma plateia interessada. É sempre com grande prazer que eu acolio grupos de franceses, principalmente de franceses motivos. E eu penso que, nas circunstâncias em que nós somos em Europa, com enormes dificuldades, tem que trabalhar em urgência para salvar as situações difíceis, e construir e ir mais longe na integração europeia. Eu acho que é muito importante que nós, franceses, e nós, mais geralmente europeus, nos conhecions melhor os uns dos outros. Porque nós construímos, não sem mal, um futuro comum. Mas, no fundo, nós somos 27 nascos. E o que os franceses sabem das Slováss? O que os finlandais sabem das Portugais? O que os Irlandais sabem das Grecs? Não há muitas coisas. Então, eu penso que os viajos, as encontras, as visitas são um elemento essencial na conhecência, porque o euro-scepticismo, que é muito presente na Europa, é muito obrigado a de uma ignorância, a ignorância das situações, a ignorância das pessoas, a ignorância das instituições. E então, o melhor modo de conhecer essas instituições, essas pessoas, essas situações, essa realidade europeia, é organizar de viajos, como se lhe segue, é um viajo de encontro e de descoberto, mas também de viajos de instituições, por exemplo, a Strasbourg, Luxembourg ou Bruxelles. Depois da embaixada, foi a vez do grupo conhecer a Assembleia Nacional, onde foi recebido pelo presidente do grupo de amizade Portugal-França, o deputado Carlos Gonçalves. A visita coincidiu com o dia do debate anual do Estado da Nação, a que o grupo pôde assistir. Não queria esquecer a Sra. Doutora, que nos proporcionou esta visita, e que foi tão simpática, que, bom, perdeu aqui tempo connosco. Agradeço as palavras do Sr. Consul, a sua simpatia, foi um prazer, temos muito gosto em receber este grupo. Eu como presto assessoria ao grupo de amizade Portugal-França, e tive o maior prazer em recebê-lo, espero que tenham gostado da visita, e que voltem sempre. A viagem do movimento europeu a Portugal teve o apoio à organização de José Stuart, consul honorário de Portugal em Rouen. Já há uns tempos, há uns meses, eles me pediram esta participação, e eu, quer dizer, na minha atitude portuguesa, tenho muito gosto em agrimentar, portanto, esta viagem, que disseram, quer dizer, que para já, sem querer dizer que estou a fazer melhor que os outros, mas pelo menos, quer dizer, as outras viagens têm sido umas viagens mais, assim, formais, só de visitas, de monumentos e coisas assim do género, mas esta, quer dizer, é muito impregnada, portanto, da nossa hospitalidade, amizade, solidariedade, e virada também para aquilo que nós temos, tanto a nível gastronómico, como cultural, e o património, quer dizer, mundial que é o vinho do Porto. Na próxima reportagem, mostraremos o jantar do grupo no Castelo de Porto de Mós.